Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Emirato aqui mais uma vez e hoje vou trazer duas questões aqui de progressão aritmética, a famosa PA. Na verdade, as duas questões vão abordar o assunto de soma dos termos de uma PA, o que é uma progressão aritmética, o que é uma PA. A gente vai ver tudo isso agora no vídeo de hoje. São duas questões. Essas duas questões foram elaboradas pela Banca Seis Gran Rio e apareceram no concurso do Banco do Brasil. O que eu sugiro a vocês aí, pausar o vídeo, vai na descrição dele. Vai estar anunciado não só da primeira, mas também da segunda. Tenta resolver com o vídeo pausado e depois vem aqui conferir o gabarito. Tranquilo? Então, sem mais conversa, vamos começar essas duas questões de progressão aritmética agora. Beleza, sem perder tempo, está dizendo o seguinte. O terceiro termo de uma PA, ou seja, uma progressão aritmética, é 11 e a razão é 4. A soma dos 20 primeiros termos é... Bom, então ele está falando aqui sobre a soma dos termos. O que eu tenho que saber para calcular a soma dos termos? A formulazinha da soma dos termos da progressão aritmética. Eu já vou colocar até aqui embaixo. A soma, a gente representa pela letra S, por conveniência. Pode não parecer, mas isso daqui é um S, pode acreditar em mim. É igual a A1. E A1 nós deveríamos saber que é o primeiro termo, pessoal. Em uma progressão aritmética, os termos têm a nomenclatura conforme a sua posição na fila. O primeiro é o A1, o segundo é o A2, o terceiro é o A3 e assim por diante. Então, aqui, a soma dos termos da PA, A1 mais AN, e esse AN aqui é o último termo. Eu poderia até colocar aqui A20, porque se tem 20 termos, o último vai ser o vigésimo, mas estou colocando de uma forma genérica. Então, A1 mais AN vezes N, que é a quantidade de termos, tudo isso dividido por 2. Legal? Se você tem dificuldade nessas fórmulas, eu vou deixar um vídeo aqui em cima agora falando sobre a soma dos termos da PA. Legal? Está bem interessante lá. Então, olha só, eu preciso disso, eu preciso do primeiro termo, do último termo, da quantidade de termos e depois eu divido por 2. O que acontece? Ele dá para a gente que o terceiro termo de uma PA, diz que esse terceiro termo é 11, ou seja, o A3 é igual a 11. Fala também que a razão é 4 e pede a soma dos 20 termos. Então, esse N aqui, eu já sei que é 20, só que eu não sei quem é o primeiro termo e também não sei quem é o último. Para descobrir quem é o primeiro termo é muito tranquilo, porque eu tenho a razão aqui. Se eu tenho a razão e o terceiro termo é 11, o A2 vai ser 11 menos 4. Então, eu vou encontrar aqui que é 7. E quem é o A1? Que eu preciso do A1, eu quero o A1. O A1 vai ser 7 menos a razão, então 7 menos 4 que vai dar 3. Show de bola. Então, eu tenho aqui que o A1 é igual a 3. Se está curtindo, já deixa um like, pessoal, não esquece não, que vai ajudar para caramba a mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Então, eu já sei que o A1 é igual a 3, está aqui. Preciso também saber quem é o AN, que na verdade seria o vigésimo termo. Então, eu quero saber quem é o A20. Galera, para saber quem é qualquer termo de uma progressão aritmética, eu tenho que lembrar aqui também do termo geral da PA, que diz o seguinte, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. E essa razão está representada pela letra R. Só que eu quero saber quem é o A20. Então, eu vou pegar a fórmula do termo geral e vou calcular. No lugar de AN, eu vou colocar aqui A20. Quem será esse A20? E agora, substituir os valores. Ele é igual ao A1, então nós já achamos que o A1 é 3, mais N menos 1. Olha, o N é 20, porque são 20 termos. Então, aqui vai ficar 20 menos 1, multiplicado pela razão que o problema já informou para a gente que essa razão é 4. Tranquilo, agora é só a continha mesmo. Esse vigésimo termo aí, no caso o último termo, vai ser 3 mais... Aqui dentro do parênteses vai dar 19, né? Então, 19 vezes 4. Eu tenho que o A20 vai ser igual a 3. 19 vezes 4 vai dar quanto? Se fosse 20 vezes 4, daria 80, né? 80 menos 4, 76. Então, aqui tenho 76. Se eu tenho 76 mais 3, vai dar 79. Então, o nosso A20 é igual a 79. Pronto. Já sei o primeiro, que é 3. Já sei o último, que é 79. Tem a quantidade de termos que são 20. E agora, eu vou descobrir aqui qual é a soma desses 20 termos. Vamos lá. A soma dos 20 termos vai ser dentro do parênteses. A1, 3. Mais o A20, 79. Vezes 20 aqui fora, que é a quantidade de termos. Tudo isso daí, eu preciso dividir por 2. Vou continuar aqui do lado. Dentro do parênteses, 3 mais 79. Isso daqui vai nos dar 82. Fora do parênteses, eu tenho 20. Vezes 20. Tudo isso daí, dividido por 2. O que é que eu faço aqui? Eu vou dividir o 20 por 2, vai dar 10, né? Então, 20 dividido por 2 dá 10. O que sobra aí para a gente dessa soma dos termos é 82 vezes 10. Isso daqui vai dar 820. Então, já temos o gabarito da primeira questão, tá? Não vai embora, não. Deu letra D, ó. Tem mais uma questão aí. Fala para mim aqui nos comentários se você conseguiu acertar, se você achou fácil, difícil. Questão de matemática da Banca da Seis Gran Rio para o concurso do Banco do Brasil. Vamos para a segunda agora, então, ó. E antes disso, pessoal, verifica também se você é inscrito. Por quê? Caso você não seja inscrito, eu sugiro que você se inscreva, porque aqui no Matemática com o Reinaldo Mirato nós temos vídeos com muita frequência, o que pode ajudá-lo a avancar os seus estudos. Então, se inscreve aí, ativa as notificações. Vamos para a leitura da segunda questão de hoje, que diz o seguinte, ó. Numa progressão aritmética limitada, em que o primeiro termo é 3, aqui, ó, já vou até escrever. A1 é igual a 3. E o último termo é 31. O último termo, como eu não sei quantos termos tem, eu vou chamar de AN. AN é igual a 31. A soma de seus termos é 136. Então, ele já deu a soma dos termos aqui da PA. A soma vai ser igual a 136. Obtenho o número de termos desta progressão. Beleza, então o número de termos é o N. É isso daqui que ele quer saber. O que a gente vai usar aí? As informações que ele deu. Uma informação preciosa é a soma. A soma é 136. Ele deu o primeiro e deu o último termo. Você consegue lembrar? Fizemos agora que a soma é sempre igual a 1 mais AN, ó. A1 mais AN, multiplicado por N, dividido por 2. Vamos substituir os valores, como é que vai ficar? Eu quero saber quem é esse carinha aqui, ó. Quero saber quem é o N. Então, no lugar de S, eu já coloco 136. Então, vai ficar 136 vai ser igual, dentro do parênteses, a 1 mais AN. Então, é 3 mais 31. Fora do parênteses é o N, que é ele que eu quero saber, né? Por isso que eu mantenho ele ali. Sobre 2. Olha aqui. 136 é igual a... Aí, eu tenho aqui 3 mais 31, era 34, né? 34 vezes N, tudo isso dividido por 2. Se eu dividir o 34 por 2, eu vou ter 17. Então, eu tenho aqui 136 é igual a 17N. Esse 17 que está multiplicando, ele vai descer dividindo. Então, eu tenho aqui N é igual a 136, dividido por 17. Quanto é que vai dar 136 dividido por 17? Se eu não me engano, dá 8. A gente vem aqui, ó. 17 vezes 8. Vamos ver se dá isso, ó. 8 vezes 7, 56. Vai 5. 8 vezes 1, 8 com 5, 13, senha 36. Beleza. Então, aqui, N é igual a 8. Eu tenho 8 termos, eu tenho a letra A como nosso gabarito. Beleza? Então, mais uma questão aí da 6 Gran Rio, matemática, né? Progressão aritmética concluída com sucesso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo uma apostila totalmente gratuita de matemática básica. Clica que você vai receber. Clica que você vai baixar ela. Tudo bem, pessoal? Então, espero muito que vocês tenham gostado. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Amirato.